Salve galera, pra quem não me conhece são Douglas Minhoca e se liga nesse desafio FWMW demais, demais galera Chega junto, eu não vou nem falar do treino porque o objetivo aqui é treinar Então se inscreve no canal, deixa aquele like, quem tá curtindo, comenta aqui embaixo porque hoje o negócio vai perver Vamos soltar o cronômetro, né não? E vamos que vamos, preparado Rai? Valeu, e quando quiser, valendo Foi só 26 segundos, hein? 52 52 E aí, gente vai pôr 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 E aí, você vai pôr E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL